Pessoal, toda criança já brincou com aviõezinhos de papel em algum momento da infância. Alguns deles, inclusive desses aviõezinhos, poderiam ser considerados ótimas peças de design e, olha, até de engenharia. Pois bem, um adulto resolveu levar a brincadeira a sério e elevou em muitos níveis esses aviõezinhos de papel. A empresa dele, chamada Power Up Toys, criou um motorzinho que pode ser colocado em um avião de papel e que garante não apenas a autonomia de voo para o brinquedo, como, e essa é a sacada do produto, permite ao consumidor controlar esse brinquedo por meio do seu smartphone. A empresa começou recentemente uma campanha de financiamento no Kickstarter. O Kickstarter é um site de financiamento coletivo para boas ideias. E essa parece ser uma das boas, viu, pessoal? Afinal, a empresa já arrecadou quase 200 mil dólares, aproximadamente 460 mil reais, para tirar a proposta do papel e transformá-la em um produto à venda nas lojas. Detalhe, a campanha de financiamento já superou em muito a meta inicial de arrecadação. A meta inicial já foi superada em 391%, para ser mais exato. O avião é resultado do trabalho de Shea Goiton. Ele é um inventor que trabalhou no projeto por seis anos. E ele parece ser realmente apaixonado por esses aviõezinhos de papel. Segundo ele, abre aspas, é mágica a sensação que ocorre quando o seu aviãozinho de papel ganha os céus e não cai. Fecha aspas. E aí E aí E aí E aí Tchau.